E eu quero que você imagine agora que você veio realmente assistir a um show, mas hoje não. Você veio apresentar um show para esse público maravilhoso. Só que o show que você veio apresentar é um show diferente. Na verdade, você veio apresentar a sua banda para esse público maravilhoso. Eu tenho certeza que você tem um instrumento da sua preferência. Pode ser violão, guitarra, baixo, bateria, não sei. Você tem um instrumento de preferência. Talvez você saiba tocar esse instrumento ou talvez não. Mas hoje a sua realidade é a seguinte. Você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta. E você vai poder apresentar a sua banda para esse público maravilhoso aqui do Clube Barbixas. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três. E quando eu chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Bateria, isso, cada um com o seu instrumento. Só segura, só segura, isso. Segura só com o seu instrumento. Isso, segura. Muito bem. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Afina o seu instrumento agora. Isso. Afina, afina. Isso. Afina. Só afina. Isso, afina. Isso, ó. Flauta, deve ser, não sei. Afina bem. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai. É jazz. Vai, 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 vai. Toca. Isso. Vai, teclado. Vai, vai, flauta. Sei lá se é flauta. Vai, vai, violão. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. Isso. Vai. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Vai. Vai. Batera. Vai, nossa líder. Vai, nossa líder. Vai, tocando. Nossa líder. Vai. É o violão. É. Vai, tocando. Isso. Vai. Toca, banda. Vai. Toca, 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 toca. Vai, banda. Vai. Isso. Vai. Nosso contrabaixo. Isso. Tá bonito. Tá bonito. Vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar pro rock. É o rock agora. Vai. Agora é rock. Isso. Vai. Arrebenta. 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 Vai. Toca, rock, 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 rock. Isso. Vai, banda. Vai. Vai, banda. Vai na banda. Isso. Tá bonito. Vai. Toca, toca. Toca. Toca, toca, toca. Toca. Vai. Tentando. Acho. Vai, 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 vai. Vai. Isso aí, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Isso. É mão invertida. Inverte. Inverte. Inverte a mão. Isso. Vai. Eu não sei o que é isso aí. Vai. Inverte. 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 Vai. Vai. Inverte. Isso. Vai. Isso. Tá bonito. Vai. Tá lindo. Vai. Isso. Tá bonito. Tá bonito, vai, tá bonito, inverte. Isso, vai, 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 isso. Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com os pés, com os pés, isso. Toca com o pé, vai. É o mesmo instrumento, tocando com o pé. Isso, vai. É, vai, tocando com o pé. Tocando com o pé, vai. Tocando com o pé, vai. Presta atenção, banda, a gente vai mudar o ritmo, vai mudar o ritmo. Pro sertanejo, é o sertanejo agora, tocando com o pé, vai. Com o pé, é com o pé. Tocando com o pé, vai. Presta atenção, banda, isso, vai, tá bonito. Isso, só com o pé, com o pé. Presta atenção que a gente vai tocar de uma forma diferente agora. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Deixa eu me preparar. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar, é com a bunda. Faz com a din-di, é com a bunda, toca com a bunda, vai. Faz com a din-di, vai com a bunda, vai. Faz com a din-di, toca com a bunda. Isso, vai. Faz com a din-di, 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 vai. Vai. 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso? Tudo bem? Tudo. Salva de palmas da nossa banda aqui. Uou. Tchau. Tchau.